Música Foi realizada nesta tarde aqui no auditório do Sindicato Rural de Sorriso uma assembleia com representantes da sociedade como por exemplo a CDL, a ACs, os agricultores rurais de sorriso e obviamente os caminhoneiros. O presidente da Associação dos Caminhoneiros disse que a greve continua, pelo menos pelos próximos dois dias. Ele explica que todas as declarações aí do presidente da Abicam, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros e também do presidente Michel Temer que nesta tarde disse que acredita que o movimento deve acabar até amanhã são mentirosas porque no estado de Mato Grosso não houve nenhuma desmobilização. Todos já estão vendo nas grandes mídias alguns representantes políticos dizendo que os caminhoneiros estão sendo ameaçados pela sociedade por isso que não voltaram ao trabalho. Assim eu quero dizer para todos que isso é uma grande mentira, grande mentira mesmo, ninguém está sendo ameaçado. Ontem quando saiu aquele acordo que o governo anunciou não teve nenhum manifestante que pediu para sair de lá. Ninguém, ninguém, todos se negaram a sair. Então o que estão passando é mentira. Eu disse no começo aqui que da nossa parte dos caminhoneiros seria uma covardia sairmos correndo trabalhar e deixar a sociedade na mão. Acho que já do conhecimento de todos, hoje a gasolina aumentou em 19 centavos. Então se vocês analisarem ele vai tirar das costas de alguém esse benefício que ele passou para nós caminhoneiros. Tira 46 centavos do óleo diesel e no mesmo dia, na mesma noite repassa 19 centavos em cima da gasolina. Então além dele não ajudar a sociedade em nada, agora ele vai onerar mais ainda porque ele vai querer repassar a questão do óleo diesel em cima da gasolina e dos outros combustíveis que automaticamente quem vai pagar é a sociedade. Tchau. Tchau.